Maricruz faz o parto de Esté. Todos se emocionam. Nos próximos capítulos da novela Coração Indomável, Maricruz vai ajudar Esté a fazer o parto. Esté dará a luz a um belo menino. Maricruz salvará sua vida. Esté será muito grata a Maricruz. Maricruz ficará muito emocionada ao ver o bebê de Esté nascendo. Esté ficará feliz, pois seu primeiro filho morreu. E ela ficará com medo de que esse também morra, mas Maricruz vai prometer que vai ajudá-la. Tudo vai acontecer quando Maricruz estiver em sua fazenda. José Antônio chegará pedindo seu carro emprestado. Maricruz perguntará o porquê ele quer. Ele responderá que Esté está com muita dor. Ele ainda dirá que é o exagero, pois é apenas algumas contrações. Maricruz dirá. Vamos lá ver como ela está. Quando Maricruz chega no quarto de Esté, ela vê que Esté deu a luz. Esté dirá. O que você faz aqui? Maricruz dirá que está lá para ajudá-la. Esté dirá. Me ajude. Eu preciso cortar o cordão dele. Maricruz pede que ela tenha calma, pois vai ajudá-la. Maricruz pegará uma bacia com água e dirá que o bebê nasceu saudável. Esté pedirá que Deus não permita que aconteça com ele igual aconteceu com outro. Maricruz pedirá que ela não perca a fé, pois Deus vai ajudar. Maricruz pede que Lina chame alguém como uma parteira. Lina dirá para José Antônio que Esté teve um bebê. José Antônio vai correr para o quarto de Esté. Maricruz e Esté dirá que ele é pai de um menino. José Antônio gritará. O que você está fazendo com meu filho? Você quer matá-lo? Maricruz dirá. Como você acha que eu faria alguma coisa com seu filho? Sai daqui agora e vai procurar alguém que nos ajude. Alguém que entenda de parto. Esté e Maricruz se emocionam. Esté agradece Maricruz. Sendo assim, Maricruz ajudará Esté até que Clorinda chegue e a ajude. Quer saber mais sobre tudo o que acontece nas novelas? Então é só se inscrever aqui no nosso canal, deixar o seu like aqui no vídeo e ativar as notificações. Até o próximo vídeo, noveleiros! Tchau, 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 tchau.